E aí pessoal do YouTube, o Suolinho já tá criando fórmula aqui ó, tô pegando essa parte bem chata de fazer pessoal, vocês tão vendo ó, aqui é uma parte meio complexa né, porque vem uma chapa, vocês tão vendo ó, vem uma chapa e aqui a outra sobe, modela né, e não tem como a gente tá fazendo isso inteiro né, não tem como isso aqui, é muita curva e tal, então vocês podem ver que tem bastante solda né, foi tudo soldado, aqui foi uma fita que eu cortei de uma chapa um pouco mais grossa, pra tá pondo aqui onde vai a borracha, entendeu, eu precisei pôr a porta de volta, pra poder fazer o alimento dessa chapa, que eu tinha perdido aqui, eu fiz um corte muito grande pra tirar o podre que tinha perdido aqui, então eu perdi, entendeu, mas a parte mais difícil eu já fiz desse lado aqui, graças a Deus, lá tinha um remendão também ó, fiz também já, né, aqui é a parte mais simples, porque é reto, tá vendo, aqui vai de boa, aqui é muito de boa, aqui de baixo tem que soldar mais uma fitinha pra travar aqui ó, ficou muito resistente pessoal, ficou muito forte mesmo né, ó, eu usei essa chapa de capo de carro né, do Astra, tá vendo, do Monza, né, porque ela é uma chapa boa, ela não enferruja, só essa aqui ó, que eu precisei usar uma chapa de painel de portão, porque ela é uma espessura chapa 18 né, pra não precisar pôr duas aqui, que é onde vai, a borracha ó, tá vendo, pra ficar bem forte, foi tudo soldado de fora a fora com o oxigênio, então aqui eu tive que pôr essa chapa, eu não gosto de pôr muito ela, que ela enferruja mais fácil, mas aqui eu tive que pôr, não teve jeito, a curvinha aqui pessoal, vocês podem ver, foi tudo feito cortes né, e foi feita a curva né, modelei ela e depois fechei na solda, tá tudo grosseiro ainda, isso aqui vai ser lixado agora, eu vou tentar rebater um pouco mais, puxar com a spotter aqui, vocês podem ver que tem uma ondulação ainda, tentar corrigir o máximo, essa parte daqui pra cá, entendeu, aqui vai ter que maciar, porque aqui é acabamento, entendeu, agora pra dentro pessoal, eu não vou caprichar muito assim, parte visual, estética não, porque aqui eu vou tá fazendo a tapeçaria aqui, vai envolver isso aqui né, então aqui não tem muito segredo, aqui o negócio é que ela afetar e rebater por baixo certinho pra não ficar rebarba né, e aqui por cima não tem muito segredo, aqui é só soldar mesmo, aqui agora já tá muito fácil pra fazer né, então só ficou a parte de lá agora, a de lá tá menos podre, a parte que saiu foi menos, mas o trabalho vai ser o mesmo, entendeu, porque tanto faz um pouco maior quanto menor né, essa curva vai ter que fazer tudo, aqui eu vim rebatendo, essa chapa foi a que passou pra lá né, e ela veio até aqui, eu fui rebatendo pra arredondar ela, fui esquentando né, com maçarico, e agora não tem segredo, agora é só acabar de soldar tudo que ela afetar bem, lá eu vou ter que pôr a porta também né, possivelmente, lá talvez não tenha que pôr a porta, porque eu já tenho uma base aqui de medida né, aqui é a mesma medida que tá aqui lá, mas como lá já não tinha a quina antigamente, não teve jeito de me tirar a medida, eu não tinha mais quina aqui, os caras tinham colado a borracha com uma cola de para-brisa, então eu não sabia mais onde era o posicionamento aqui, eu não tinha outra caminhonete aqui pra tirar a medida também, então eu precisei pôr a porta pra fazer a medida com a borracha né, pra poder fazer a medida aqui, mas agora tá ficando 100%, depois olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui, daqui a pouco, é, eu vou tá já finalizando tudo aqui, eu já mostro o final, depois é só fazer a aplicação do anti-ruído né, é, eu vou aplicar aquele produto aqui pra matar essa ferrugem, que é isso, produto que compra, esqueci o nome, é um ferrox, um negócio assim, pra tirar um pouco essa ferrugem, depois deixar de um dia pro outro, e aplicar o anti-ruído né, aquela massa de proteção mesmo, e depois um bate-pedra e a tinta né, é, vai ficar bem bacana aí mesmo. E aí pessoal, continuando aqui com a sualha ó, já ficou pronto aqui pessoal aí ó, tudo prontinho já, agora é só amaciar aqui, essa parte de cá né, na parte de dentro ali não tem tanto acabamento, é mais calafetado, é, ficou muito bom, é bem alinhadinho ó, tudo soldadinho aqui também, tinha uns podrim, pro lado de lá ficou beleza pessoal, já tô passando o produto pra eliminar a ferrugem, olha como que tá ficando branquinho, entendeu? Lugar que a ferrugem é mais grosso, tem que passar várias vezes pessoal, aqui também fiz uma ensolda no teto ó, tava meio solta ali aquela peça do prende teto solar aí, vamos pro lado de lá. Aí pessoal, pra quem gosta de reforma aí ó, vai acompanhar no canal, vai aparecer bastante coisa, esse aqui também cabe aí pessoal, tá vendo? Já tá tudo alinhadinho, só falta amaciar aqui pro lado de fora né, pro lado de dentro já é mais rústico. Aqui pessoal, eu tô passando o produto, vocês estão vendo a diferença que tá dando? Ó, aqui eu não passei pra deixar pra vocês verem aqui ó, mostrar aqui, tá esse da Vedacite aqui ó, né, Vedacite, esse aqui é muito bom ó, é que nem uma água né, você passa com o pincel, ele manda passar só e depois pintar por cima, mas eu tô passando e tô lavando pessoal, é, por quê? Tem lugar que é muito grosso de ferrugem, que nem ali ó, a metade da lata já foi consumida né, eu não quis cortar todo aquele pedaço lá, pra trocar, que não tem necessidade. Então eu fui queimando com maçarico, fui passando a escova e fui passando o produto, tá vendo? Tá derretendo a ferrugem. A ferrugem da Brava vem derretendo pessoal, e agora eu lavo, eu já fiz um procedimento desse, lavei com a mangueira, com a escovinha de aço, depois eu passo de novo o produto, vou passar cinco vezes ali, ali tá muito rústico né, e eu não quis trocar aquele pedaço, então eu tô recuperando ele, que é uma chapa bem grossa ali, entendeu? Então ele aguenta muito tempo aí. Então eu tô eliminando a ferrugem ali, depois é só pintar também. Aqui foi tudo travado pessoal, que beleza que ficou, ficou forte pra caramba. Então aqui eu terminei já pessoal, parte de soldo, aqui eu precisei soldar também, porque aqui eu soldei com a elétrica mesmo, pra não queimar muito, e aqui tinha bastante ferrugem também, que já tava furando o teto, tá vendo pessoal? Tava entrando água que soltou essa peça, começou a entrar água, então tava ferrujando muito aqui. Então também eu tô passando o produto, que aqui é um local meio ruim de você arrancar a ferrugem com uma escova e tal né, então eu vou passando, todo dia eu passo um pouco, e venho lavando com o jato, e venho passando de novo, eu vou até tentar eliminar o máximo que puder, pra depois aplicar uma tinta aí né, uma tinta protetora aqui né, um preto fosco, um preto vinílico aí, pra tá protegendo aí. E aqui também depois eu vou aplicar um bate pedra, um antirruído lá, um bate pedra por cima e pintar né, na cor do veículo aqui, nessa parte que vai aparecer, aqui eu vou deixar preto normal mesmo, que aqui vai ser tudo carpete agora, então vai ficar bacana mesmo pessoal. Agora aqui tá pronto né, agora vai ser a parte de desmontar a frente, vou arrancar toda a frente dela, pra tá levantando essa gabine pessoal, trocando os coxinhos aí ó, vou pôr os seis coxinhos novos, porque ela tá toda riada a gabine, vocês podem ver que ela chegou a furar ali ó, coxinha riou, não tem mais coxinho, tá vendo ó, furou aqui ó, esses dois peças aqui ó, é o pino ali do chassi né, então ela tá sentada a gabine em cima do chassi, não tem mais coxinho essa parte da frente, ela tá tudo desalinhada, então vou renovar tudo, as partes de estrutura embaixo, tá perfeita, só os coxinhos mesmo que estourou, depois é só, é só tá levantando ela alinhando né, e acabando de soldar alguma coisa aqui, por baixo também aqui ó, tem que soldar, pra encontrar com essa outra lata que eu pus, mas aí no elevador eu faço isso, olha que eu soltar a gabine, e soltar a frentona dela lá, beleza pessoal, depois nós voltamos com a finalização da parte da frente lá, da parte de soldagem, aí pessoal, seguindo aqui ó, projeto da D40 aqui ó lá, já desmontei a frente dela inteira né, sualhinho já acabei tudo aqui ó, eu não tô mostrando a etapa do serviço pessoal, eu fazendo o serviço, porque senão é complicado você que tá gravando sabe, aí complica muito, fica muito difícil pra mim tá fazendo isso, então aí eu faço o serviço, depois eu vou mostrando entendeu, fazendo os vídeos assim, pessoal entendendo, vou dando umas dicas também, pra quem tá fazendo aí uma reforma e tal, pra quem leva a caminhonete no funileiro também, umas dicas né, pra poder tá falando pro teu funileiro a forma de fazer, é o ideal pessoal, sempre que vai reformar uma caminhonete dessa daqui ó, D20, F1000, o ideal é desmontar tudo a frente, por quê? Porque fica muito gato escondido aqui ó, vocês podem ver ó, tem tudo trinca, se você não desmonta você não vê isso, e com o tempo isso aqui agrava, tá vendo ó, tudo trinca ó, então aqui, aqui fica fácil você tá fazendo a solta, tá tudo desmontado, na hora de pintar tá fácil, os detalhes lá, tem que catar um podrinho de baixo também pessoal, o mais difícil lá era o assoalho, o assoalho era mais complicado, aqui tem uma partezinha aqui também, você pode ver que ela é meio complexa, que ela tem uma dobrinha, mas isso aqui não precisa tá fazendo, você pode fazer uma chapa reta aqui, dá também, isso aqui fica de baixo, quase não vê, lá também tem os podrinhos, a grade aqui também tá boa né, é só fazer essa pecinha, que eu vou fazer também ó, perdeu essa pecinha, mas dá pra tá fazendo, esse palarão pessoal, tá vendo ó, parecia que tava bom por fora, mas quando você desmonta, olha aqui o tanto de solda que foi feito esse palarão, isso aqui rachou tudo, soltou tudo o pontilhamento, então às vezes você deixa isso aqui montado, achando que tá bom, e aí fica isso daí, a caminhonete fica rindindo, você não sabe o que que é, entendeu, só vou só um podrinho embaixo, mas vou lavar ele agora por dentro, pra depois tá fazendo, esse aqui praticamente tá pronto a solda, né, ali também é pouca coisa, aqui esse já é um palarão paralelo pessoal, é pior ainda, tá vendo, se um dia você reformar sua caminhonete, se você tiver condições de achar um original usado, é bem melhor, isso aqui é uma lata muito fina, né, mas pra quem usa também, não tem opção, vai ter que comprar um paralelo mesmo, pessoal, eu já dou a dica assim, o ideal é você mandar teu funileiro soldar tudo, entendeu, se ele tiver a mig, ele soldar tudo, tudo, onde tem a junção de lata, pegar isso e soldar, porque o pontilhamento pessoal solta, porque aqui fica o peso do capô, entendeu, é muito peso em cima de uma peça dessa, paralela com a chapa fina, tá vendo, a chapa não é tão fina, mas por ser, é, é, comparado com a original, que é bem grossa, ela é bem fina, entendeu, tá vendo, vocês podem ver que soltou tudo, então, isso aqui agora já fica mais difícil estar soldando, entendeu, porque soldou, empenou, né, então, isso aqui agora fica, aqui soltou tudo pessoal, não sei se vocês podem ver, soltou tudo, chegou a trincar, ele praticamente desmontou, entendeu, é, então agora eu vou soldar ele tudo no oxigênio, que nem aquele, aquele eu tinha soltado tanto, né, mas eu pontilhei tudo também, olha, então isso aqui era um barulhão tremendo, quando você funcionava o veículo, era horrível, então agora, tá vendo, e amassou muito aqui, que prensou com a porta, então vai ter que ter feito um trabalho de funilaria grande nesse pedaço aqui, pra lá, né, e vai acabar queimando mais aqui, porque vai ter que soldar tudo isso aqui, aqui, estourou tudo, entendeu, pra gente poder estar recuperando, fazendo uma resistência maior nele, aqui inclusive, lugares que não mostra ali, eu vou até pôr um reforço mais, né, pra poder dar um pouco mais de resistência aqui, né, isso aqui quebrou pessoal, devido a ter soltado os pontilhamentos aqui, né, original, porque o pontilhamento era um, dois, olha a distância que eram os pontos aqui, de pontilhamento, de ponto, então isso aqui não aguenta, entendeu, o capu vai aqui, é muito peso pessoal, então se você comprar um paralelo, tem que soldar tudo, beleza pessoal, depois eu faço mais um vídeo, aí mostrando o início, o segmento aqui do projeto, aqui já foi desmontado, né, vocês podem ver, já foi lavado uma vez, vai ter que ser lavado umas três, quatro vezes, tô raspando a terra também que tá saindo, aqui é coisa de vinte, trinta anos aqui, né, aqui, que tem aqui ó, porque fechou aqui a longarina, puxaram aqui ó, fechou, então eu vou ter que, botar o expansor, desentortar essa peça aqui um pouco, pra ele voltar um pouco, pra folgar um pouco lá, pra não deixar tanto calço aqui ó, tá vendo, porque já tá no fim do parafuso, eu vou tentar abrir um pouco mais, essa frente dessa longarina aqui, com aquela travessa lá, ela fechou um pouco, depois vou dar esse trato aí também, aqui pessoal, como é que eu faço pra arrancar esse espelho aqui, eu acho que não vou pôr mais filtro, eu vou aplicar só um bate pedra aqui, bastante mão de bate pedra, isso aqui ó, eu arranco com a escova torcida na lixadeira, isso aqui sai facinho, eu arranco esse mais grosso com a mão, aqui ó, tá vendo, depois que fica essa crosta, eu passo a, eu passo a escova de aço, com aquela lixadeira, escova de aço torcida, isso aqui sai tudo esse pelo aqui ó, é facinho de tirar isso aqui, depois eu aplico o bate pedra, nessa parte aqui bastante, e não vou tá usando mais esse filtro aqui não, isso aqui também vou tirar a palinha, lavar tudo por dentro, higienizar né, então é isso aí, tá seguindo o projeto aí pessoal, quem gosta aí de reforma, acompanha aí ó, que também já tem um trinquinho, depois nós vamos fazer com soldo de alumínio, tá trocando todas essas mangueiras de óleo aí também, fica beleza mesmo, beleza pessoal, estão gostando do vídeo aí da reforma, dá um like, se inscreva no canal, abração a todos, e até o próximo vídeo meus amigos, até mais. Tchau.